Olá, boa noite! Sexta-feira, 19 de janeiro, o BATV vai falar sobre o Carnaval Antecipado de Itabuna. O início da folia está para você curtir festas este fim de semana na região. A gente começa esta edição falando do Carnaval Antecipado de Itabuna, festa nas avenidas Aziz Maron e Mário Padre. Já começou, vamos lá ao vivo ver como está essa movimentação. Nisso, está tendo blitz nas entradas de Itabuna. É a Operação Carnaval Antecipado das Polícias Rodoviárias. Hoje, no fim da tarde, em direção. A operação vai até domingo. E durante o Carnaval, não dá para descuidar da saúde, né? Um estande está chamando a atenção no circuito e é bom dar uma passadinha por lá. É preciso passar lá mesmo, principalmente quem vai namorar. E aí é preciso cuidar da saúde. Mas olha só, teve mudanças no trânsito com essa festa aí, com o fechamento de ruas a partir desta tarde. Além disso, foi montado um esquema especial de transporte para os foliões. Vamos ver. BATV volta em instantes com denúncias sobre o Hospital Regional Costa do Cacau. Tem acompanhantes de pessoas... Acompanhantes de pacientes estão reclamando da falta de estrutura no Hospital Regional Costa do Cacau. Uma telespectadora mandou para a gente fotos que mostram que eles não têm sequer um lugar para sentar. Para dormir, então, o jeito está sendo improvisar. Nossa produção procurou a direção do hospital, que fica em Ilhéus, mas até agora não recebeu um retorno sobre esse problema. E moradores de Ilhéus e funcionários do Hospital Luiz Viana Filho fizeram um protesto hoje lá na Praia do Cristo. Ainda falando de Ilhéus, vamos dar uma olhadinha como está o tempo neste momento, ó. Estranho. Olha só, gente, que movimento, viu? Porque hoje tem o carnaval. A previsão do tempo para amanhã em Itabuna, Ibirapuã e Ibicui. Outubro vai ter eleição para escolher o novo presidente. E nós queremos ouvir o que você espera para o futuro do Brasil. Grave um vídeo e manda para a gente. A repórter Juliana Cavalcante mostra como você deve gravar o vídeo que vai ser exibido nos nossos telejornais. Para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar direto g1.com.br barra Brasil que eu quero. Daqui a pouco, uma exposição em Ilhéus mostra os trabalhos do artista plástico Guido Lima. E ainda a programação... Eu volto com o futebol. O Bahia perdeu para o Botafogo da Paraíba jogando na Arena Fonte Nova ontem. O meia Alandias aproveitou a bobeira da defesa. Mas domingo o time tem a chance de vencer a primeira partida na temporada jogando contra o Xará, Bahia de Feira, na estreia do Campeonato Estadual com transmissão exclusiva da Rede Bahia. O jogo começa às quatro da tarde. Já o Vitória joga contra o Juazeirense, no Barradão, às seis e meia da noite. E os detalhes dessa primeira rodada você também acompanha no site globoesporte.com.br Essa é para você que gosta de conhecer lugares incríveis. Amanhã à tarde vamos exibir o programa Verão Nordeste. E se você está em Ilhéus e quer uma boa opção cultural neste fim de semana, que tal visitar a exposição do artista plástico Guido Lima? Dada durante toda a semana. Vamos ver agora na nossa agenda a programação do Carnaval Antecipado de Itabuna e outras festas da região. Ficando por aqui, amanhã tem mais notícias regionais no Bahia Meio Dia. Eu te encontro lá. Uma boa noite para você.